Fui bailar no meu matel Além do mar cruel e o mar bramindo Diz que eu fui roubar a luz Sem par do teu olhar tão lindo Vem saber se o amar terá razão Vem cá ver bailar meu coração Se eu bailar no meu matel Não vou ao mar cruel E nem lhe digo onde eu vou Dançar, sorrir, cantar, viver Soñar contigo Vem saber se o amar terá razão Vem cá ver bailar meu coração Se eu bailar no meu matel Não vou ao mar cruel E nem lhe digo onde eu vou Dançar, sorrir, cantar, viver Quer sonhar contigo